Dá pra ver nitidamente as duas linhas de quatro agora nessa imagem do Uruguai, é uma barreira celeste. De longe, cansa o chute, caiu a musleira! Gol! Um das boas! Quatro, gastar o número 10, uma, para a distância do Uruguai! Ah, o uruguai se controla, ele fica irritado, abate no jogo, Sesc Fábregas, que não tem nada a ver com isso, comemora! Tinha a barreira celeste, quando tinha acabado de falar loja, então a descupe mão de Fábregas! E aí, tá marchada! O último ponto da muralha celeste, mudeira! Que porra, vamos achar o entre as mãos! E aí, o páscoa, que a mosleira, que a espalha tá na frente! Um passando o partido do Uruguai! O uruguai tá tentando chegar, aí chega bem cara a cara! Gol! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL